O moto-taxista foi executado no ponto onde trabalhava no mutirão Zona Norte da capital. Anderson Moura, de 25 anos, levou cerca de 8 tiros. Segundo a polícia, os dois assassinos estavam em uma moto e ainda não foram identificados. A polícia suspeita de que o crime esteja ligado ao tráfico de drogas na área. Uma mulher foi morta e degolada no café regional da família dela na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Dois funcionários do café foram presos, suspeitos de envolvimento no crime. A vítima foi encontrada em cima da cama, no quarto onde dormia sozinha. Eu estava no quarto, jogando na cama com o pescoço degolado. A administradora Francinelman Santos da Silva acordava cedo todos os dias para ajudar os pais no ponto de café da manhã da família. Mas hoje, ela não levantou como de costume. A polícia civil passou a manhã toda na casa. Dois funcionários da família da vítima, identificados como papel e pequeno, foram detidos e levados para a delegacia por suspeita de participação na morte. A polícia encontrou uma faca e um relógio da administradora nos fundos da residência. Um era vigia, o outro morava aqui. Levaram um e um fugiu de lá. O local tem câmeras de segurança, mas elas não estavam funcionando. A polícia civil deve solicitar as imagens do circuito de uma empresa que fica próxima ao local do crime para ajudar nas investigações. Na manhã de hoje, cerca de 500 vigilantes fizeram uma manifestação no centro de Manaus. Foi em frente a uma agência bancária. Os clientes acabaram impedidos de sair ou entrar. Os vigilantes são contra uma proposta do sindicato patronal. Os empresários querem dar um adicional de 50 reais no ticket de alimentação. Mas a categoria quer mais que isso e cobra reajuste salarial, participação nos lucros e plano odontológico. Devido ao protesto, o tráfego ficou complicado naquela área. E os vigilantes tentam reunir com os patrões. Os bens de informática estão mais caros desde o dia 1º de janeiro. As indústrias que fabricavam esses produtos não pagavam PIS e COFINS para o governo. Mas os impostos voltaram a ser cobrados. Tablets, computadores, impressoras e celulares já tiveram o preço reajustado. É, os produtos de informática estão 10% mais caros. E o consumidor já percebeu isso. Os preços assim subiram mais. A cada mês vai subindo cada quantidade de preço, entendeu? Mas depende do modelo que você compra, os equipamentos. A explicação para o aumento está no PIS, o Programa de Integração Social, e na COFINS, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, impostos federais. Os impostos haviam sido retirados em 2005 e voltaram a ser cobrados este ano. A medida faz parte de um pacote de ajuste fiscal do governo, mas deve diminuir as vendas nas lojas. As vendas não estão tão boas, as pessoas estão segurando o seu dinheiro, né? E pegou num momento muito delicado da economia. A medida não prejudicou apenas o comércio. A indústria também deve ter impactos. Acontece o ciclo reverso. Fica mais caro, se compra menos, se produz menos, perde-se postos de trabalho, empresas vão embora do Brasil por conta disso. O governo pretende arrecadar 6,7 bilhões de reais com a cobrança desses impostos. Já é carnaval e a festa da Banda da Bica está marcada para o dia 30 de janeiro. Ontem teve esquenta por lá. A brincadeira sadia reúne pessoas de todas as idades, desde a criança aos mais velhos. Vem todo mundo, minhas filhas, meu marido, tudo bom, muito bom. E no meio da diversão, olha quem encontramos. O primo do Armando, fundador da banda. Seu Aloysio participa da brincadeira há 40 anos. Como todo ano é claro, não pode faltar machinha de carnaval, que é a pedida do público. E machinha de carnaval tem que ser ao som de fevo, sabe por quê? Porque anima toda essa galera. Esse é só o segundo esquenta antes da grande folia. O tema desse ano é Bar do Armando é patrimônio cultural, mas continua mantendo a Bica em Polite Calalau. O Bar do Armando foi tombado como patrimônio cultural e material da cidade de Manaus. E coincidentemente a gente está completando 30 anos de Bica. Então esse ano a festa é especial. A banda acontece no dia 30, lá mesmo no Bar do Armando, no centro. O público está convidado. Agora o esporte. Ano passado, uma judoca conquistou a primeira medalha amazonense no Mundial de Judô. A atleta do Sub-21 agora treina para entrar na equipe brasileira sênior da modalidade. E está cheia de vontade. Você com certeza já deve ter ouvido aquele ditado, tamanho não é documento. Que tal tirar as conclusões com essa menina de 1,55m de altura? A história de Rita de Cássia começou aqui no São Lázaro, Zona Sul, desde cedo. A pequena já tinha um sonho, percorrer o mundo e conseguiu isso através do judô. Rita já lutou em 10 países. Antes eu não apoiava assim, porque era apenas uma criança, uma menina, né, para estar brigando. Eu achava, não, a minha filha não quer, mas assim mesmo ela persistiu, né, lutando. Ah, eu quero comprar meu kimono, bora pai. O pai dela também dava o apoio para ela. Eu não dava não, mas o pai dava. Aí o pai foi lá, comprou o kimono dela. Ela ganhou a primeira medalhinha, aí já ficamos animadas. Aí minha esposa falava assim, ela é boa, amor. Digo, é, então vamos, vamos. A cada passo, uma vitória. A menina de cabelos encaracolados conquistou tantos títulos que a mesinha ficou pequena. No pescoço, as medalhas de mais destaque, como a vitória na Europa e, é claro, o título brasileiro. E na correria do dia a dia, a saudade aperta. Eu sinto muito saudade de casa, né, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. De comer a comida brasileira também, sinto muito falta do feijão da minha mãe. Então, quando eu volto para casa, eu fico muito feliz dos meus vizinhos, me tratam bem, falam que estavam com saudade. Eu gosto muito de receber o carinho da minha comunidade e dos meus pais também. E quando está em Manaus, a atleta de 20 anos divide o tempo dela entre o esporte e a religião. Um dia na célula e outro no tatame. Eu resolvi tirar a prova dos nove, coloquei até um kimono, mas só para assistir a luta. Porque essa baixinha aí, eu não enfrento não. Ela é a terceira no ranking mundial, então é bom eu ficar por aqui mesmo. São pelo menos seis horas diárias de treinamento. Eu queria muito, muito uma medalha em brasileiro, né, era um sonho meu. E eu sempre batia na trave, né, eu nunca conseguia ser campeã brasileira, sempre ficava em segundo, em terceiro. E nesse ano, quando eu fui campeã brasileira, eu fiquei muito feliz. Então, todos os dias eu chegava em casa, eu olhava minha medalha, falava para todo mundo, ah, nossa, consegui ser campeã brasileira. E depois agora, depois do brasileiro, eu botei um novo objetivo, né, nossa, eu consegui uma medalha no mundial. E tanta dedicação deu resultado. E que resultado! Em 2015, ela foi bronze no Mundial Sub-21 em Dubai, nos Emirados Árabes. Assim, Ritinha marcou o nome dela no cenário internacional. A pequena gigante tornou-se a primeira amazonense medalhista em mundiais. Depois que eu decidi aquele pódio, eu continuo sendo a mesma. Eu tenho outros objetivos, eu tenho que treinar do mesmo jeito. Eu não posso deixar que a medalha venha por cima de mim, né. Eu tenho que ser a mesma pessoa, continuar dedicada, continuar treinando, o foco, não perder a visão, né. Porque é importante medalhar, mas é importante mais ainda treinar, continuar o treino, né. Além da família, os amigos são os maiores incentivadores. Maiara e Adriana acompanham tudo de perto, as quedas e vitórias. As meninas, que também são atletas, dão aquela força na hora dos treinos. Acompanhando, vendo as lutas, nervosa, e tudo mesmo, auxiliar, mesmo sabendo que ela não ia me escutar. Mas de um jeito ou de outro, sentia como o nervosismo dela também. A Rita, ela é uma inspiração para qualquer atleta, né. Ela é uma pessoa muito guerreira, uma atleta muito guerreira. E desde sempre, desde quando nós conhecemos ela, muitas vezes ela já caiu. E com certeza, todas as vezes, ela se levantou e continuou a lutar. E até que ela conseguiu realizar todos os sonhos dela. O próximo passo de Rita é entrar para a seleção brasileira sênior. E a primeira tentativa já vai ser em dezembro deste ano, em uma seletiva no Rio de Janeiro. E depois, quem sabe, disputar os Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, no Japão. E quem conhece a história de Ritinha sabe. Não é bom duvidar dessa guerreira. O Jornal em Tempo termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no Portal em Tempo. Tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê segunda-feira, mas amanhã tem Jornal em Tempo com a Márcia Lasmar, às 18h15. Você não pode perder. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto